DJ DJ daicha porra É pau nelas pau, 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 pau Pau nelas Pau nelas Pau Pau É pau nelas Pau nelas Pau nelas É pau nelas É pau nela, é pau nela É pau nela, é pau nela É pau nela, é pau nela DJ, DJ, daí no porra É pau nela, é pau nela Focas, focas, focadinhas Focas, focas, focadinhas Focas, focadinhas É pau nelas Focas, focadinhas Relança funk é pica, moleque que predomina No Youtube caralho é terrorista No Youtube, caralho, é terrorista Tamo junto, tá ligado?